Música 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 Ei Oh Oh Pô, me ajuda aí com a prova Ei Oh Vem cá Você estudou pra prova? Estudou pra prova? Ah, que bom Pô, me dá uma cola aí Pô Não sei nada, véi, que vai cair nessa prova Que? Não Nem pra de matemática eu estudei também, cara Não tive tempo É, não tive tempo Eu instalei um jogo de futebol novo, véi Aí fiquei jogando É Não tive tempo, véi É, deixa eu te explicar É porque eu instalei um futebol novo É, acabei jogando É futebol É futebol Online Aí eu acabei jogando aí E não tive tempo pra estudar Pô, mano, é tranquilo Ainda bem que a prova é no próximo tempo, né? E você é mó inteligente, pô Você é mó CDF, então Pô, me dá uma força aí Me ajuda aí com uma Com uma colinha Ó Vem cá Que que é isso aí? É house Pô, me dá uma bala aí, cara Ah, qual é? Me dá uma bala aí Eu sou uma house Uma house Tem gente sem mão de faca Ah, qual é? Pô, uma balinha só Valeu Então 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 como eu tava te dizendo Me passa cola aí, tá? É, ainda bem que vai ser só no próximo tempo, né? É, dá tempo de você me... Não, não Vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Cara, o que que a gente vai fazer? Cara, tem que pensar Tem que pensar direito, né? Porque da outra vez que eu colei, né? Uma professora quase Quase pegou no flagra, né? Mas faz o seguinte, ó É... Eu vou fazer o seguinte Senta naquela carteira Lá no canto da sala Tá vendo? A última ali, ó Então Senta naquela carteira Eu vou sentar Uma atrás de você Entendeu? Aí tu faz o seguinte Quando a professora der mole Tipo, se a professora estiver olhando pro lado Você vai... Ou passa um papelzinho Ou então você escreve na... Na mesa, assim Que eu dou uma olhada Você chega... Você chega pro lado, assim Um pouco também Aí, ó Toma bisonhada, entendeu? Não, calma Não, não Ah, velho Eu sei que não é certo fazer isso, velho Mas é que eu não tive tempo pra estudar, brother É, velho Eu não tive tempo pra estudar É... Eu tenho... Pô, tive que zerar Tive que zerar vários jogos, velho Eu ainda instalei o... O eFootball, né? O eFootball, né? É... Não, eu jogava Fifa Eu gostava de Fifa Mas agora eu tô jogando o eFootball Online também, é Ah, eu não tenho preferência, não É jogo de futebol Eu tô jogando É, mas eu também... É... Não, eu não gosto só de futebol Não, mas eu também não... Eu não curto só futebol Eu gosto de outros tipos de jogos também É... 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 Sim... Claro, pô, claro Tá, beleza Vou marcar qualquer dia A gente joga aí Online Beleza? A gente vai... Jogar online Mas, pô, ó... Fica combinado Você se incomoda Se eu pedir mais uma... Mais uma balinha house aí, cara? Só mais eu prometo que eu não te peço, ó... Não te peço, ó... Peço mais bala nenhuma Só mais um Só mais um Só mais um Valeu Pô, ó... Obrigadão, brigadão, brigadão Obrigadão Então tu... Tu entendeu o esquema, né? Tu entendeu o esquema da cola, né? Então... Só essa vez, cara Não vou colar mais, não Pode deixar Não, cara Não, fica tranquilo Porra, né? A professora não vai se ligar Fica tranquilo, bicho Fica tranquilo É... É... Não, bicho Não, não Fica tranquilo Fica tranquilo Vai dar tudo certo, tá? Beleza, então No próximo tempo a gente já Faz o que a gente combinou aí Beleza? Olha, a professora não tá olhando, bicho Passa a cola aí Como assim, cara? Tu tá com medo De que? Ah, velho Ai, tu tá de sacanagem Ah, velho Porra, ai tu tá de sacanagem Eu não, porra Não, mano Fica tranquilo Chega um pouco pro lado Chega um pouco pro lado Peraí, peraí Pô, cara Eu não consegui ver direito, bicho Se afasta de novo aí, Ronaldo Porra Pô, na moral Se afasta de novo aí Pra ver se eu consigo colar agora Pra ver se eu consigo ver Pra... Pra eu tentar ver a tua resposta aí Se afasta um pouco aí, Ronaldo Pô, na moral Deixa de ser cagão, cara Chega um pouco pro lado aí Pô, cara A primeira Eu não sei Mas eu acho que a tua tá errada, hein Eu acho que a tua primeira tá errada, bicho É sério, bicho Olha aí a tua questão Tu tá... Tu tá vendo a primeira, cara Pô, Ronaldo Acho que eu não vou colar de você não, cara Pô, não vou Acho que eu não vou mais colar de você não, cara Deixa eu ver a segunda aí Pera aí, deixa eu ver a segunda aí Se afasta aí, se afasta Deixa eu ver a segunda, pera aí Se afasta aí, deixa eu ver a segunda, pera aí Tento igual Deixa eu ver a segunda Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco Não vou mais colar de você, não adianta velho, não adianta, eu pensei que tu fosse mandar bem nessa prova cara, pelo visto tu não estudou nada também né, ah velho, tá vendo, tu não estudou nada também cara, e tu ainda queria me ferrar junto com você, não velho, não, 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 porra, se eu soubesse eu tinha sentado perto daquela menina ali que é maior CDF, nunca falei com ela, mas porra, às vezes, podia me ajudar na prova. Aquela menina é mó inteligente cara, porra, tu é burro cara, porra, não vou mais colar de você não Ronaldo, não vou mais colar, não vou mais colar, no meu caso eu não estudei né, porque eu fiquei jogando videogame, mas você tá dando mole mesmo na prova cara, você tá dando mole na prova cara, não, tá bom, eu não quero dizer que você é burro, você não é burro, mas você tá errando tudo cara, você tá totalmente desatento nessa prova cara, putz velho, eu pensando que eu ia me dar bem, pensando que eu ia conseguir, ah porra, não, vai acabar eu tendo que fazer a prova e passar cola pra você cara, vai acabar eu tendo que fazer a prova e passar cola pra você bicho, porque porra, eu achei que tu fosse me ajudar nessa, eu não sei cara, e agora cara, como é que a gente vai fazer? Oi professora, não, não, tá tudo tranquilo, tô conseguindo fazer a prova, a prova tá fácil, tá de boa né professora? Não, tá tranquila a prova, eu gosto de fazer a sua prova, porque ela é bem intuitiva, ela é bem tranquila, gratidão professora, valeu qualquer coisa, eu pergunto tá, muito, valeu, muito grato professor. Ô Ronaldo, para de tá mole velho, quando não se ligou que a professora tava chegando cara, Ah, quer saber, quer saber, Ronaldo, eu prefiro fazer a prova, prefiro fazer a prova, que mesmo tendo jogado videogame a noite inteira, eu prefiro fazer a prova, do que colar de você cara, você tá botando os números, é astronômico aí cara, os números que não tem nada a ver bicho, Como é que você tá conseguindo chegar nesses números sem sentido cara, não, não, pô velho, pô, eu não estudei, mas tu é burro cara, não, 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 não vou colar de você não, não, deixa pra lá mano, deixa pra lá, deixa pra lá, Tá dando muito mole aí cara, tá dando muito mole, não, tá beleza, então, vou fazer a prova aqui, enfim, não, não, não professora, não, professora, a gente não tava colando não, professora, Ah não, não, professora, qual é, professora, não, 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 não pega a nossa prova não, professora, não pega, ah, ah, pô, velho, aí cara, tá vendo, velho, Se tu tivesse estudado, não tinha acontecido nada disso, tá vendo, brother, pô, Pô, aí pegou nossas provas, brother, e agora, né, Ah, velho, deu mole pra caramba, hein, bicho, pô, na próxima vez eu estudo ao invés de ficar jogando futebol,